A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Nós tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Nós seguem andando Não adianta falar, eu já disse Ei, cê sabe fazer, vai morrer ou vai matar ou vai matar ou vai morrer Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Ô, 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 vem, caral, vem, caral, vem, caral, vem, caral Eu vou, 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 lá Quando eu não vou matar, cê tá morta, cê sabe na rima, conforta Independentemente, eu tô surpreendentemente mostrando que isso comporta Eu gosto de acertar, mas não tem problema, por causa que eu vou voltar E na minha frente, cê pode se achar, pode até começar a dançar Por isso que eu rimo só por direção, fazendo freestyle com meu coração Pode dançar, cê vai dançar, mas que agora eu vou tirar chapote do chão Oi, tudo bem, tudo bem, só que você sabe que na minha frente é você que tá foguando Até porque cê começou o seu round, só que era na minha frente, por isso cê tá gaguejando Eu não tô entendendo o que você faz, sabe cê come steak Contou, meu ladrão, só na roda, hip hop também é bake E aí, só entende, meu parceiro, cê sabe a minha count Até porque meu mano se rende, que você vai dançar nesse intense round Bota o batulho da off Ei, parceiro, no parque, não tem como eu mandar uma resposta Cê se possa, não faz um ataque Então eu votei, quero ver se você vai responder Cê falou de uma degrave, só que não vem, eu não rojo Por isso que agora eu vou mostrar o que é irmão pra você Até porque agora eu já faço mais detalhe, por isso que eu vou mostrando que não é deterimento Cê falou de uma degrave, vai perder esse round Cê falou de uma degrave, eu não vejo você lá faz tempo Tudo bem? Eu tô, uma degrave, faz tempo Só que você sabe que a mente desenda Agora eu já pensei um, eu falo só pra alguns anos Sem morrer na merda Não vai entender, meu parceiro Por isso que eu faço assim Eu toco um underground Eu toco um underground Pisar no mainstream Então por que vários que não tá lá Eu só falo essa parada Por ser por isso não é pra se comparar Eu já vou explicando, minha parceira Por isso que agora Tá vencendo um pouco Cada um faz uma caminhada na estrada É fácil você falar Que a gente do surto Tudo bem, tudo bem Por isso que eu vou gravar Na minha frente você morre Eu tô queimando quando eu tô rimando Pode ter certeza que ninguém Na minha frente se socorre Você fala muito, parceiro A vida que é o moto morre Você quer o lugar dos outros? Chega aqui e faz o ocorre Eu tô fazendo meu coração cinco anos Por isso que pra você não tem engano Eu vou mostrando que ela é essa foda Só que no final sabe que o homem Gata incomodando Sabe por que ele vê se eu vou explicando Por isso que agora Sabe que você não é competente Você falou que na frente Ninguém se ocorre Você mata ou você morre Você só corre na minha frente Não, não, não Você é mamado Só que você sabe que agora é bem defalada É porque você fala que a gente corre Só que na verdade Não, não é nem se tá parada Você fala que é uma foda Por isso que agora é em Malacca Alemense que não fala que é foda Isso daí, isso aí é o nosso a boca Palmas, 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 palmas Muito bom, muito bom, muito maneiro Uma boa votação Aí, atenção à votação Barulho pra um só Rápido e rasteiro da forma que a proteção Não gostou, palmas Atenção, atenção, atenção Essa é a semifinal Barulho pra quem gostou Nas imagens de MK Computado Diferentemente Barulho pra quem gostou Nas imagens de Levinsky Levinsky, 1 a 0 Tudo que for Volta Daquele jeito Só quem é saco Não joga uma porta Aí, senão tá com churrasco federa Se não rouba mistura bacana Se quiser Ele tem o desodorante ali na bolsa Quem não vai botar a mão Pra perder dinheiro Vai arrasar o grito Aí Esse daqui é aquele Ah, 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 ah Cês sabem essa? Cês sabem aquele grito do Aquele grito do Como é que é? Puto nunca vai ter pito no podcast Nada é esse cara do detaide Puto nunca vai ter pito no podcast Nada é esse cara do detaide Bota aí, caralho Bota aí, caralho Que sereste, caralho Que sereste, caralho Vou, 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 vou Lutar Já, ah, ah, ah Três, três, quatro, dois Só quem tá acelerado Por isso que você fez ganho Até porque mano Sabe que eu vou te batendo ganho Você toma muito o dano Até acelerado Só que você só vem Que tá perto de um pata Baby, que se eu potei um pata De cima Cê tá acelerado Só quem foi meu ganho Até porque eu beco esse moleque que eu tô sem freio Meu papo e meu, essa daqui que vai ser a vantagem Nem se você for de box, fala o guinhaco e sabe o que? Vou mensagem, caralho O que você tá fazendo foi eu, mas tá ligado, né mano? Você falou que ia chegar aí, fica breva no meu A gente tá ligado, né, revista, por isso tá bora, não tem brincadeira Seu carro é sem freio, e lá está na sub, na laseira E aí, como você vem chegar, sem maldade, a moral, a farada Eu vou te explicar, por isso que eu honro sempre E tabaco, você turba desde pivete Seu carro não tem feio, você trombou com o pé de breque Ixi, você vai de breque? Mó papinho de moleque Mas vamos pro agulhão agora, cê sabe que eu sou ligeira O carro também é subindo e eu tô descendo a madeira Mas o carro pra andar tem que descer a ladeira Sua burra, eu vou matar a ladeira que é aqui Quero ver se serve esse Eu que sou burra, sabe o que é? Lá com os amorenos, aquele que é inteligente, sabe menos Eu tô do brilho, por isso que agora é Eu tô do brilho, eu tô do brilho e eu tô do brilho Esquecendo ganha na rima Eu vou te dar uma suhosa pra você ver que cê tá rada Por isso que eu vou fazendo a rima na levada Vai ser completada com muita pancada Cê sabe que agora eu faço na rinha Você é a rainha do nada na linha Oi, tudo bem? Cê sabe o que é bala? Até porque eu nem me diz que quando rima Mano vai beber o igual a fala Você fala muito, só que você sabe que quando é rima A nem se intercante Toma dois a zero E a rainha do tio Lala Essa é a rua que ela sempre usa pra ganhar Só que ela simplesmente não tem nada pra falar Cala sua boca porque vai faltar ideia E a rainha do tio Lala quem bota só é a plateia E a rainha do tio Lala quem bota só é a plateia E a rainha do tio Lala quem bota só é a plateia E a rainha do tio Lala quem bota só é a plateia E a rainha do tio Lala quem bota só é a plateia Quando é essa mesa? Yo! 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 Chego nessa mesa com uma desfavada na mena de jane e um jude de rio Mata-se cara no rio! Mata-se cara no rio! Chego nessa mesa com uma desfavada na mena de jane e um jude de rio Mata-se cara no rio! Mata-se cara no rio! Quem decidiu pladear só que você sabe que eu faço arte Se você quiser ideia na minha frente meu mano faça o seu fight Só que você não entende por isso que na minha frente meu mano você sabe que eu sou eficaz Na verdade não é essa zero, pedir o terceiro pra apoiar mais Por isso que agora o som acaba sendo prata demonstrando que você só tá falando Só que no final de tudo ninguém tá entendendo nada Eu falo pra ele é bispo, mano você só dá pra beat Por isso que agora é só nesse limite Ele tá achando que eu tô brincando igual o antes dele é na sua mente Eu vou mandar flip Tudo bem, só que você sabe que na minha frente o mano ele não faz improvisação Mas tem porque pode ter certeza lá no que agora eu não me aprendi e ele vai falar no chão Se ele quer bater de frente vai ter discussão Você não tá perdendo para mim, tá perdendo pra sua adquição Você tá falando na minha adquição, você vai tomar no botão por isso sabe se acostumar Você vai perceber que eu vou mandar a minha irmã e interesse Ela vai entender tudo sem para porra nenhuma E sabe qual que é a sua parceira Por isso que agora você não elabora Essa rima é guapante Você fala que me agonte Mas é bota, sai de dentro pra sua Tudo bem, só que na batida meu mano tá recaindo Da rica que a rica pode ter certeza Quem apaga a nossa venda você tem certeza que me botou pra trás Parceiro você não entende que agora a gente atiza Speed flow contra mim que é ensinar o papo e a reza missa Não, eu não quero ensinar ele a rima no chão Não sabe por isso que agora eu vou além Eu vou mostrando que quem não é pra ele também Pode ter psicologia aí pra gerar alguma coisa também Por isso meu mano eu vou mostrando que você tá engalhando a biquinha no ramela Hoje é o melhor Speed flow do mainstream contra o melhor Speed da Paz Bela Tudo bem, só que você sabe que na minha frente você me asco Até porque você fala que a bota é a nossa sacola Mas eu nunca vi você pisando e eu vasco Tudo bem, você sabe que agora eu não andava a bata Pode ter que bater de meio que você vai tomar porrada Tá tomando a sua pra rainha da quebrada Você acha que você é a rainha da quebrada Mas você manda de hoje, eu já vou ensino Botando que agora você vai sumar no CP por apresentada Eu calculei em Osasco Fala porca, vai virar churrasco animal Calculei em Osasco, lembrando o dia que você perdeu pra Nicole na final Atenção à votação, atenção à votação Barulho pra quem gostou das imas de M.E.V.I.S.K. Diferentemente, barulho pra quem gostou das imas de M.E.V.I.S.K. M.E.V.I.S.K. para a próxima fase Muito barulho para a M.E.V.I.S.K.